E aí galerinha aqui fala aqui é o Kotaro ou o Hitokiri para um vídeo para vocês vamos de carros mecânica simulador 2021 é um simulador de mecânico tá então eu vou estar jogando esse jogo pela primeira vez é um jogo completo com todas as suas DLCs aí então eu vou estar jogando Full HD tá é com quase tudo no alto menos é vinheta que eu acho uma invenção mais idiota que eles fizeram também a reação coromática não iluminação américa desfalto de movimento também o desfalto de movimento e vinheta são duas coisas que realmente eu não sei por qual motivo esses cara inventou isso que é uma coisa simplesmente idiota colocar o desfoque de movimento e vinheta bom tirando isso vai estar em Full HD e o o resto maioria tudo no alto a gente pode jogar no teclado ou na manete mas é recomendado jogar na no o teclado porque como que é um simulador né então é menos indicado então vamo lá ok a gente tem tem um fácil tem um normal experiente e modo sandbox né tá eu vou no normal porque eu nunca jogar esse jogo ok aproxima-se do telefone tá bem branco em tá vai ver que tem um telefone aqui ok aceitar um pedido tá aqui que a gente tem que tem serviço regular modo de serviço temos bônus bônus de gps p tá a gente tem reparar peças com mínimo de estados tá o pedido aqui é trocar o óleo né beleza vamos aceitar o trabalho só entender o movimento isso aqui ó Realmente está bem branco, hein? Tá, vamos tirar para a lama esquerda. Só um minuto de contextos aqui. Ah, modo de montagem. Ah, temos subt, temos lista de compras, temos inventário. É bloqueado. Bom, eu não entendo nada de mecânica. Não é o meu forte, mas para quem entende, isso aqui é de boa. Ok. Abre o capô. Líquido de refrigeração. Reservatório, anticongelante. Beleza. A gente tem que adicionar, escolher de dreno, reservatório para drenar fluidos. Tá, ferramentas adicionais aqui e montar peças. Tá, vamos fazer o dreno. Peraí. Ok. E aí, eu vou fazer o dreno. E aí, eu vou fazer o dreno. Beleza. Qual que é o próximo? Ahn... Tá. Aproximando o escorregador de óleo. Vamos ver quem é. Não tá aparecendo opção, né? Ah, tá. Tá ali. Vamos ver o equipamento. Beleza. Beleza. Desmonte a carrasseirinha. A gente tem aproximação também. Beleza. Ahn... Visão geral do jogo. Tá. Tá. A gente tem um fruto de óleo e vai ter também... A gente vai ter que comprar e trocar, né? Provavelmente. Então... Vamos trocar aqui. Beleza. Vamos baixar o carro. Isso é pra quem... Esse simulador é pra quem não entende nada de mecânica. Igual no meu caso, não entendo nada de mecânica. Então a gente começa a aprender... Muita coisa de mecânica... Com esse simulador. Então... Ele... Basicamente, você vai usar na vida real. Né? Ele... O intuito dele... Basicamente, vai estar te ensinando você... Os básicos até o avançado. Então... Realmente você aprende mesmo mecânica com ele, tá? Beleza? Vamos ver a suspensão do carro. Tem que aproximar? Ah, peraí. Virar. Tá. O esquema aqui, galerinha... É a gente ter que aproximar... Usar aproximação pra poder... Fazer a maioria das coisas, tá? Ahn... Ahn... Tem que levantar, né? Deixa eu ver qual que é o próximo objetivo aqui. Ahn... Aproxime... Troca de pneumático... Troca de pneumático... Tá aqui, ó... Algumas coisas estão bloqueadas aqui. Beleza. Máquina de balanceamento... Ahn... Tá aqui. Tá, vamos calibrar o... O pneu, né? Tchau. 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 Beleza Vamos ver a outra suspensão O jogo em si, galerinha, ele não é difícil de entendimento Para eu que nunca joguei, estou entendendo super de boa Mas claro, vai ter muita coisa avançada Vai ter muita coisa mais para frente que vai exigir muito de vocês Mas é super de boa Tanto é que, por ser de boa, eu resolvi trazer para vocês conhecerem E aprender um pouco de mecânica também Que aprender nunca é demais Também tem aquela questão Nem todo mundo tem condições financeiras para pagar um curso Para fazer uma faculdade Para ter esse aprendizado de imediato de alto custo Então o simulador ajuda muito, né? E essa versão desse jogo É a mais recente, tá? Então vai ter, vai ter, vai ter todos os tipos de carros Desde os carros populares, os carros sofisticados, Ferraris E por aí vai Beleza Lembrando simples, a gente tem que fazer a aproximação, né? Essa aproximação aqui E usar um menu de contexto, tá? Que é só clicar para o lado, lado direito do seu mouse aí Tá? Os ícones quando fica verde assim, ó É porque a gente já pode colocar as peças, ó Deixa eu colocar um menu de contexto aqui Peraí, eu quero girar a câmera Aí, isso Peraí, eu quero tirar as peças, ó Peraí, eu quero tirar as peças, ó beleza é lembrando galerinha aqui a gente tá no torturial tá mas depois vocês vão ter que descobrir o que tem que fazer mas o jogo é bem explicativo tá tá bem 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 escrito tá tá bem 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 legendado mesmo tem bastante informações então a questão que parar ler observar e nesse meio vocês vão desenvolvendo tá esse jogo também vai ter a questão de cada trabalho de vocês vai ter um custo vai ter e 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 beleza agora a gente vai ter nossa garete de mecânica e eu acredito que a gente vai ter também melhorias de cenário né provavelmente o nosso carrinho de ferramentas e tá esse aqui é o melhoramento né então o que acontece a gente vai ter sempre melhorias tá agora a correr mais rápido para mim seria bacana é realmente que a gente pode melhorar a nossa garagem a melhorar a gente vai ter outros ferramentas também provavelmente vai ter um teu custo né de dinheiro né de dinheiro se é crédito né vamos ver tudo que a gente tem terminou o computador aqui a loja de peças né vamos aqui em loja de peças aqui então galerinha vai ser o seguinte é cada pedido cada pedido aqui que a gente vai ter ou cada carro que vim para a gente consertar vai ter uma peça que vocês vão ter que trocar e comprar vai ser a mesma coisa do outro simulador que eu trouxe de eletricista então a gente vai ter que comprar né a os materiais né as peças tudo mais para poder trocar no carro então cada um vai ter um preço um valor específico tá é eu não sei se a gente vai ter nos pedidos se a gente vai ter negociação se a gente pode negociar valores eu acho que já vai vim com valor específico mas acredito que deve ter também essa questão de habilidade aqui é bem interessante em eu acho que cada vez cada vez que a gente evoluir a gente vai ter uma habilidade melhor custo 2, custo 1, eu tenho 0 de habilidade conjunto de limpeza a gente tem em cima ali também o nível de xp deixa eu ver se aqui está legendado, não aqui não está vamos ver tudo que tem aqui nem tudo a gente vai ter de início tá a gente vai ter que comprar algumas certas coisas mas aqui está até bem bem completinho né tem pneumático que é bem difícil de ter vamos ver aqui o clipe de rodas o 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 aqui tá então todos os pedidos vai ser no telefone bacana temos dois pedidos né o troco de óleo aqui vai ter alguns níveis né então vai ser com certeza os níveis de experiência que a gente vai ter né então o nível mais avançado aí vai ser o 20 eu digo deve ser até mais né vou aceitar esse pedido aqui que a gente já já fez um tutorial e deixe essa pra cá beleza tá agora que o bicho vai pegar ó que tem os tipos de peças a gente vai tá vendo que ali ó vai estar 17% é outro vai ter sem nada porque a gente vai ter que descobrir se ela está danificada se ela está boa se não tá a gente tem que adicionar lista de compras o que a gente vai analisar a peça para ver se ela tá boa se não tá então é aqui a gente tem nosso inventário está tudo carro tá a carreceria estrutura tá outras coisas vai tá aqui vai tá em ponto interrogação porque a gente vai ter que descobrir qual que é o defeito tá e tem as tarefas adicionais também ó então aqui que vai ser a prova real de tudo o que a gente pegou no tutorial e o que a gente vai descobrir tá ele diz que a troca de óleo né troca de óleo assistida tá olha aí como que eu não tirei não remover o fluido isso vai me custar 50 créditos seria 50 reais né então tudo que a gente faz galerinha tem que fazer bem feito isso tanto na vida real né por isso que mecânico cobra absurdos aí né das pessoas aí porque a gente não tem informações a gente não sabe como que é o esquema então esse simulador vai dar as dicas aí e vai mostrar a gente o que que a gente é tão roubado né e que a gente é tão furtado aí como é que vamos tá a vamos ver situação aqui do motor e tem que é e e e é e e é e e dá para tirar não e lembrando sempre tem que tá segurando aqui ó para poder carregar ali para poder tirar ó e isso aqui são serviços adicionais e serviços adicionais certamente dá um pode dar um crédito a mais mas isso é de vocês também ou você é opcional no caso de vocês quiserem dar uma conferida ver o que tá bom tá só a frente eu vou te dar uma conferida eu vou te perguntar um olho para poder tirar né e aí e aí não lhe dá Distribuidou Eu tô tirando tudo, galerinha Porque Pra gente ter uma especificação do carro Como é que tá a situação geral do carro Então não é só a troca de óleo Tá Bom O ideal é o cara tirar tudo aqui, ó Ao mesmo início O cara vê O que tem, né E ganhar um crédito a mais Se não tiver nada É ser honesto e Remover só o que E trocar só o que realmente Não tá bom Mas aqui, ó É aquele esquema, ó Tá vendo o ponto de interrogação em cima da imagem ali, ó Eu não sei se tá bom, se tá ruim Se tá danificado Qual é a porcentagem dele Né, então a gente Infelizmente tem que tirar Aqui não dá pra tirar Não dá pra tirar Deve ter outra coisa aqui Que eu tenho que tirar antes Beleza Ah lá, tá vendo Elemento adicional, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que é Estátua do carro, ó Cadê aqui? Eu quero ver as peças Será que tem Mostrando as peças? Aqui, ó Bombo de combustíveis Ó Tudo pra reparação, ó A bateria parece que tá boa Tá mostrando? Não, não tá mostrando Então tem que tirar pra gente Conferir Ver o status dela Deixa eu ver Deixa eu ver as peças aqui Não, não quero adicionar não Eu quero Tá, tem dois prafusos aqui Pra eu que não entendo Muito de mecânico Eu tô achando o jogo Até da hora, galerinha Bem da hora Só dá pra pegar Um bocado de coisa aqui Lembrando que eu tô fazendo aqui É opcional É só pra vocês verem Tudo que dá pra tirar Tudo que dá pra mexer Tudo que dá pra Renovar Depois a gente vai montar Tudo Também Ó Fica aqui, ó Montar peças, ó A gente vem Coloca a peça de novo Ó Tá em 47% Ó Fica recomendado Vocês ligarem no teclado Pra vocês verem que a complexidade É bem Bem maior Tá O jogo não é pesado, tá O jogo até bem Bem de boa Se eu quisesse aqui, ó Eu podia Eu podia Pegar essas peças E trocar tudo Ia gerar um custo Bem mais alto Cara, mas É Como eu disse É opcional Tá Vocês que decidem Se quer trocar tudo Se não quer Se quer negócio Como que ele só pediu Troca de óleo Pode ser só troca de óleo E boa Até porque Eu não tenho muito Dinheiro Pra ficar trocando Peças Agora, né Tem mais que cheirei aqui Desse gerador Tá Não vou tirar Vou deixar assim mesmo Basicamente Dá pra tirar Tudo, né Deixa eu ver Deixa eu ver Que tem É, dá pra tirar Tudo Tá Vamos fazer Nosso Serviço Aqui Vamos fazer E aí E aí E aí E aí E aí É, o ideal realmente é tirar tudo né. Eu não quero desanapur, não, eu quero, eu quero... É, o que eu quero desanapur. O esquema aqui é fragar a câmera. Eu quero montar agora, como é que eu vou montar aqui. Ah, beleza. Tá, o esquema, pelo que eu entendi... Beleza, aqui vai ficar bem melhor pra mexer. Beleza, aqui vai ficar bem melhor. Beleza, aqui vai ficar bem melhor. Bom, mas é isso aí galerinha. O que vocês acharam desse simulador? É bacana ou não é bacana? É legal ou não é? Eu achei bem interessante. Achei bem completasso, tá? Tem muita coisa aqui, hein? Então é só vocês jogando mesmo, pra vocês terem aquela pegada mesmo, pra vocês sentirem a pressão do jogo. Mas é bem da hora, tá? É bem da hora mesmo. E, claro, vai exigir o raciocínio aí pra vocês também, né? Mas é de boa também. Beleza? Então é isso aí galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não deixe de comentar. Dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Então é isso aí galerinha. Totoro 8, Kirito Sonic. Falou. Até mais. Sayonara. Tchau. 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 Tchau.